O Rafael, o prefeito da cidade de Machado, foi cassado, é isso? Foi sim, viu, Ademir. A secessão aconteceu ontem, lá na Câmara Municipal da Cidade. Foram 10 votos favoráveis à cassação contra 3 votos contrários à cassação do prefeito. Inclusive, Ademir, só pra você ter uma ideia, no Jornal Oficial da Câmara de Vereadores de Machado, já foi publicada a decisão. E a decisão diz que a vice-prefeita, a Ana Maria Gonçalves, do SD, deve imediatamente tomar posse. Uma comissão foi feita em maio para apurar possíveis irregularidades em relação à administração desse prefeito. Segundo a comissão, Ademir, de acordo com a denúncia, o prefeito deixou de apresentar questionamentos da Câmara e solicitações de apresentação de documentos como contratos e licitações, descumprindo assim as leis municipais e a própria lei orgânica. Nós tentei falar hoje de manhã com o prefeito, ele não respondeu as nossas mensagens. Consegui falar com a assessoria da Câmara da Prefeitura de Machado. Eles disseram que estavam fazendo uma nota, isso era 8h30 da manhã, mas até o momento nós ainda não recebemos essa nota oficial lá da Prefeitura.